Vixe, morre, saca da porra São 9 horas da manhã Do lado das cachorras dormindo Em cima dos meus irmãos Onde a festinha foi boa Postei até no Instagram Várias garrafas de uísque Tequila, prata, sem limite O copo é só um minuto de vidro, não O bagulho é o seguinte As mina aqui tão querendo algo mais Stripteats no banco de trás Mó bagulho doido Mó bagulho louco As mina aqui tão querendo algo mais Stripteats no banco de trás Mó bagulho louco Vixe, morre, saca da porra São 9 horas da manhã Do lado das cachorras dormindo Em cima dos meus irmãos Onde a festinha foi boa Postei até no Instagram Várias garrafas de uísque Tequila, prata, sem limite O copo é só um minuto de vidro, não O bagulho é o seguinte As mina aqui tão querendo algo mais Stripteats no banco de trás Mó bagulho louco Mó bagulho louco As mina aqui tão querendo algo mais Stripteats no banco de trás Mó bagulho louco Mó bagulho louco DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Vixe, morre, saca da porra São 9 horas da manhã Do lado das cachorras dormindo Em cima dos meus irmãos Onde a festinha foi boa Postei até no Instagram